E aí galera, tudo certo com vocês? O Tamo Aê dessa semana é em Frederico Westphalen, estamos de volta ao Rio Grande do Sul. É uma cidade de mais ou menos 31 mil habitantes e faz divisa com as cidades de Caixara, Vicente Dutra, Iraí, Ametista do Sul, Cristal do Sul, Seberita, Quaruçu do Sul e Vista Alegre. E fica a mais ou menos uns 434 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. Solta a vinheta aí meu filho! Os primeiros imigrantes chegaram por aqui lá por 1918, época em que aconteceu a abertura das primeiras picadas aqui na região. Os primeiros carreteiros sobre o comando de um comerciante estabelecido na boca da picada que atualmente é a cidade de Seberi, fazia o transporte de produtos manufaturados e também da produção agrícola. Numa dessas viagens, um barril de aguardente caiu da carroça, danificando a tampa. Mas para não jogar fora a vasilha, eles tiveram uma ideia de colocar ela de boca para baixo sobre uma fonte, abaixo de uma sombra, introduzindo uma taquara no orifício lateral. A localização do barril na beira da estrada, com água limpa e muita sombra, colaborou para o surgimento da expressão vou descansar, comer e dormir no barril. Assim, o lugarejo foi crescendo e passou a chamar simplesmente de barril, nome que permaneceu durante muitos anos. Mais tarde, pelo decreto 30 do prefeito lá de Palmeiras das Missões, foi fixado o nome de Vila Frederico Westphalen, homenageando o engenheiro que colonizou a região sobre o comando do governo do estado. Frederico Westphalen está sepultado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, lá em Porto Alegre. E um fato que ficou marcado na história da cidade ocorreu em 20 de agosto de 1965. Grande parte da região norte do estado contou com uma precipitação de neve, fato inédito e que não aconteceu mais até hoje. Nevou a tarde toda, continuou a noite e perseguiu no outro dia. Em alguns casos, as camadas eram superiores a um metro de espessura, cobrindo de branco toda a região, as ruas, as casas e as terras aqui da região. No Rio Grande do Sul, a grande rivalidade é o Grenal, mas aqui em Frederico a rivalidade é entre o Ipiranga e o Itapajé, que são os dois times de futsal aqui da cidade. No futebol, existe o Clube União Frederiquense. Recentemente esteve na primeira divisão do campeonato estadual, mas caiu e agora está na divisão de acesso. Na cidade ainda existe o Clube Magia da Patinação, que hoje conta com 80 alunos matriculados e participam de competições a nível regional, estadual e nacional. E desde 2010, estão por aí rodando o país, competindo e trazendo medalha para a cidade. E no turismo, onde você vai aqui em Frederico? Frederico é forte pelo turismo religioso. E o primeiro lugar a ser visitado, com certeza, é a Catedral Diocesana de Frederico Westphalen. Em estilo gótico, é a sétima maravilha arquitetônica religiosa do Brasil, sendo também uma das mais belas do estado do Rio Grande do Sul. A construção somente com tijolos maciços, sem cimento e sem utilização de ferro, levou nove anos para ser concluída, de 1950 a 1959. E é um dos locais turísticos mais visitados aqui da cidade. Outro lugar para se visitar é o Monumento Cristo Rei. É uma capela feita com pedras de basalto, com uma imagem do Cristo em bronze no alto de uma colina, a sete quilômetros da cidade. A capela foi construída por Lindo Cerute. É um ex-prefeito ligado à igreja. Próximo ao local tem um lago muito bonito e tranquilinho, e uma loja que vende artesanato com relíquias e lembrancinhas aqui do local. O próximo lugar a ser visitado aqui na cidade vem pelo Movimento Apostólico Internacional de Schoenstatt. É um movimento mariano fundado na Alemanha em 18 de outubro de 1914 pelo padre José Kentenich. Atualmente existe mais de 200 santuários espalhados pelo mundo, e um deles é aqui em Frederico. Saindo do turismo religioso, agora é a vez de falar da única mina de calcita a céu aberta do mundo. E por esse fato, a cidade está incluída no roteiro turístico, a Rota das Gemas e Joias. É um roteiro diferenciado, que é voltado ao segmento das pedras preciosas, abrangendo também os aspectos culturais e gastronômicos dos municípios que fazem parte do roteiro. E se quiser passar momentos de lazer na natureza, você pode ir no Parque Faguense. Lá se encontra a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Tem caixoeiras, uma delas com mais de 20 metros de altura. Tem grande área verde de preservação ambiental com sanitários e churrasqueiras. A foto está aqui. E por último, mas não menos importante, tem o Monumento ao Desbravador, que atualmente fica localizado no acesso ao Parque de Exposições. Esteve durante 22 anos no centro da cidade, na Praça da Matriz, aqui onde eu estou. A estrutura de ferro tem 3 metros de altura, 1 metro e meio de largura, e retrata os primeiros desbravadores aqui da cidade. E uma das maiores feijoadas do mundo é daqui. Recentemente foi feita uma baita feijoada aqui na cidade. E a grana arrecadada foi passada para o Hospital Divina Providência. Foram feitas mais de 2 toneladas de feijoada. E o pessoal comeu. E os famosos aqui de Frederico? Uma pessoa que todo mundo conhece por aqui é a véia Nikli. Ela fica na rua pedindo uma graninha perto dos bancos, e todo bom Frederiquense, ou já deu uns trocados, ou já deu alguma desculpa para não dar dinheiro para ela. Em 2017, pela primeira vez, o Brasil teve representantes na Olimpíada Europeia de Matemática para Garotas. Entre as 4 meninas que representaram o país, uma delas é a Frederiquense Mariana Groff. Essa participação não é mero acaso. Ela já participou de vários eventos e já conquistou 28 medalhas nacionais e 5 internacionais em Olimpíadas de exatas. E falando de educação, um destaque aqui da cidade é a quantidade de faculdades. O Nopar, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Instituto Federal Farroupilha, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, também conhecida como URI. Tudo isso aqui na cidade. Já que eu estou falando de educação, tem a ver com cultura também. Um recado para você, nessa quinta-feira, dia 4, no auditório da escola Cardel Roncalli, eu, Marcos Landgraff, estarei com o espetáculo Quanto Mais Idiota Melhor. Uma comédia stand-up para você rir, se divertir até o final. Chama os amigos, chama a família e vai lá dar risada com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o Facebook e lá tem mais informações. Então clica e corre para lá. Mas espera acabar o vídeo, não acabou ainda não. Continua aí. E vamos para um momento fofoca. Frederico tem passagem importante na vida de um famoso que passou por aqui. É o Marrone da dupla do Bruno e Marrone. Depois de um show aqui pela cidade, ele foi para um pub festar e acabou ficando com uma estudante aqui da cidade. O problema é que a foto vazou e um pequeno detalhe é que o Marrone era casado na época. A foto foi para lá para o Rio de Janeiro e estourou. O link da notícia está aqui na descrição. Todo ano aqui na cidade tem a Expo Fred. Tem oficina, palestra, show e haja cachaça para esse pessoal todo da região que vem para a festa aqui na cidade. Na noite aqui na cidade, você pode ir no Johnny Fox, no Obaola, na Beer House ou na Berlin Club. Depois de festar, encher o fiote de cerveja e quiser terminar a noite em grande estilo, você pode dar um pulo na Lion ou no Belvedere. E vindo para Frederico, onde que você vai ficar? Vai ficar aqui no Hotel do Tio Zé. Eles que nos receberam essa semana. Então vindo para a cidade, procure o Hotel do Tio Zé. O hotel é limpinho, arrumadinho e o melhor de tudo, a diária é baratinha. Então vindo para Frederico, Westphalen, procure o Hotel do Tio Zé. O vídeo dessa semana fica por aqui. Se você não conhecia Frederico, ficou conhecendo. E se você mora aqui na cidade, ficou faltando alguma coisa? Fala aí para mim. Deixa nos comentários o que ficou faltando. Ou se tem alguma coisa que você não sabia, deixa aí também. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Compartilha muito. Compartilha esse vídeo com todo mundo. O vídeo fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem estamos em Chaxim, lá em Santa Catarina. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.